Na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, a polícia militar prendeu um homem de 38 anos por lesão corporal e maus tratos a animais. Segundo a polícia militar, a prisão ocorreu após denúncias de que o homem estaria agredindo também o próprio filho, um adolescente de 15 anos. Os militares foram ao local e encontraram o jovem bastante assustado. Ele relatou que o pai faz uso de bebida alcoólica há algum tempo e que vinha sendo agredido com socos, enforcamento e até pauladas. A PM foi até a residência do adolescente para prender o pai dele, mas o homem pulou o muro da casa e fugiu para uma mata. Após buscas, o suspeito foi encontrado e conduzido até a delegacia de polícia civil da cidade de Turmalina.